Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje trago alguns recebidos, tem bastante maquiagem, pra quem gosta, fique ligado aí. Deixei acumular um pouco, algumas coisas eu já até mostrei nos stories, mas o interessante de mostrar recebidos aqui no YouTube é que vocês também podem deixar suas sugestões aqui em comentários sobre qual produto querem resenha. Assim, não trago resenha de produtos que talvez não interesse muito a vocês, e aí foco naquilo que de fato muitos aproveitem do conteúdo. Tô com essa maquiagem aqui porque já testei alguns desses produtinhos, postei o vídeo lá no Instagram, já já mostro pra vocês quais foram esses produtos. Vou começar por onde? Pelo recebido da Venance, drogaria que eu bato quase todos os dias, enviaram essa maletinha linda da Maybelline, que é uma maletinha camarim, tem a ideia muito bacana, muito linda. E nessa maletinha vem os corretivos Instant Age Realize, três tonalidades, algumas cores do batom Super Stay Matte Ink, e a máscara pra cílios T-Falces, Push Up Drama, seu aplicador é bem fininho, promete efeito cílios postiços. Nossa, gente, tinha um cheiro forte. Nunca usei essa máscara, vou testar e vou mostrar o resultado pra vocês. Os corretivos Instant Age, eles enviaram as cores light, médio e dark. Já tem os três vídeos desse corretivo aqui no canal, tem resenha, tem comparativo com uma versão baratinha. Pra quem não conhece, é um corretivo que promete não só cobrir as olheiras com essa função de maquiagem, mas também de tratamento. Eu já uso esse corretivo há muitos anos. Confesso pra vocês que eu nunca vi nenhuma melhoria assim quanto ao tratamento. Mas por relação à cobertura, sua performance de corretivo, sempre foi ok. E também, já tem resenha aqui no canal sobre esses batons da linha Super Matte Ink. Só uma cor que eu comprei na época, eu mostrei pra vocês a atuação. E o batom que eu tô usando hoje é justamente dessa coleção da Maybelline, a cor 80 Huller. É um tom de vermelho, meio marsala, e como vocês gostam quando eu tá com o batom mais forte, usei ele na maquiagem de olho. A proposta desse batom é de batom matte, longa duração. A textura é bem confortável, fica bem sequinha, e as tonalidades têm uma pigmentação bem intensa. Não transfere. Já tô com isso aqui há algumas horas, ó. Nada. E todos os produtos da marca vocês encontram na Drogaria Venâncio. Mais uma vez, Venâncio, muito obrigada pelo carinho e lembrança. Sei que muitos de vocês já comentaram lá nos stories que querem vídeo só com Maybelline. E certamente vai acontecer. Por quê? Porque sim, agora tem um produto completo da marca pra poder fazer um vídeo só com Maybelline. A marca também me enviou uma caixinha. Essa daqui foi na semana de dia dos namorados. Eles enviaram produtos pontuais pra criar, de fato, uma make completa, inspirada nos dias dos namorados. Se fosse sair com boy e tal. Tem produto aqui que eu já conheço, inclusive já usei e fiz resenha comparativa. Como a máscara Total Temptation. Eles enviaram a versão prova d'água. Mas eu já tinha rosinha, que inclusive eu comprei na Venâncio. E aí mostrei pra vocês o comparativo entre uma e outra. Que elas vêm nessa embalagem aqui bem bonitinha. Vou deixar o link do vídeo pra quem não conferiu. O aplicador dela é assim. A promessa dessa máscara aqui é de volume. Deixar o efeito dos cílios mais densos. Mas o grande destaque fica por conta de ter extrato de coco na sua forma. O qual promete nutrir os fios. Nesse kit também veio a Push Up Drum. A máscara que eu mostrei pra vocês anteriormente. Essa aqui já é a versão à prova d'água. Também veio essa paletinha aqui, ó. Master Blush. Essa vem com três tonalidades de blush e um de iluminador. É a cor 10. Tem um tom de blush até meio roxinho. Rosinha clarinha. Mais puxado pro laranja. E o iluminador meio rosê. Nesse kit também veio o novo corretivo da linha Fit Me. Eles enviaram o colorido amarelo, o médio escuro e o 10 claro. Eu já tenho o corretivo na cor 10 claro. É um corretivo maravilhoso. Porque ele dá aquele acabamento natural. Assim como o propósito da linha Fit Me. Eu só não sei se mudaram alguma coisa. Assim como aconteceu com a base Fit Me. Eu acredito que não tenha mudado. Que eu não tô vendo nada de diferente na descrição. Ó, nova embalagem. Mesmo resultado. É a mesma coisa. Só mudou a embalagem. Também enviaram um blush na cor bronze. Também da linha Fit Me. E eu era doida por esse blushzinho marrom. Pra fazer contorno. Ele não é opaco. Tem um leve brilho. Mas é bem um tonzinho. Que pro meu tom de pele daria pra fazer contorno. Super compacto. Pigmentado. Ele não é tão marrom. Tem um fundo mais alaranjado. Vou utilizar como contorno também. Ou blush. Veio um batom mate na cor 212. Passar aqui pra mostrar pra vocês. A textura é bem leve. Diz que é batom mate. Mas ele me parece um batom hidratante. Acredito que seja um mate confortável. Ele vem nessa embalagenzinha aqui de acrílico azul. Veio também uma palitinha de sombras. Te blush de nudes. Nunca testei as palitinhas de sombras da marca. A não ser aquelas compactas unitárias. E essa daqui é uma palheta que eu vejo muita divulgação na internet. Ó. Tem 12 sombras. A maioria cintilante. Deixa eu ver aqui a pigmentação. Eita. Só encostei um pouquinho. Ó. Bem cintilante. Bem pigmentada. E vai ser a palhetinha que eu vou utilizar no vídeo. Só com maquiagem da marca. E pra finalizar. Veio a Master Precise. É a caneta delineadora. Já tive. Já usei essa canetinha aqui. Colossal Gel 24 Horas. Que é um lápis delineador. Se eu não me engano. É na cor marrom. Passa aqui pra... Eita. Bem macio. Bem pigmentado. Ó. Esse tom aqui. A pontinha da caneta delineadora é bem fininha. Mas conforme vai usando. Deixa eu passar aqui também. Ó. Bem pigmentada. A sua ponta só é um pouco mole. Falo isso porque eu já usei. Tem que ter cuidado pra na hora de passar não emburrar. Porque ela de fato é mais... Não é tão rígida. Próximo recebido é da Paris Elysée. Paris Elysée. Nunca sei como pronuncia direito. Mas eu espero que esteja correto. Novo produtinho da marca. Já mostrei lá no Instagram. Mas eu trouxe aqui em vídeo. Porque muitas meninas perguntam mais detalhes sobre. Ou não tem resenha. Aproveito pra falar aqui. Teve o lançamento desse produto aqui no Rio. Eu pude conferir de perto. Eu fiquei muito animada. Porque eu acho que é o primeiro produto. Um segmento de maquiagem de beleza da marca. Vocês já podem perceber que eu tenho usado há alguns dias. São 530ml de produto. E a sua promessa é de que... Demaquila, limpa, purifica, suaviza e reequilibra a pele. Solução micelar velvet. Não contém álcool, sem sabão, sem perfume. Fórmula não oleosa. E pode ser utilizada tanto na face, olhos e lábios. Uma garrafa que linda. Imensa. Todas as vezes que eu usei essa aguinha pra remover a maquiagem. Ela atua super bem. A pele fica bem fresca, macia. Sensação de fato de pele limpa. A sua atuação foi bem positiva. E o grande destaque, sem dúvida gente, é a quantidade. Chegou a caixinha do Clube Pink da Benefit. Muitas meninas estavam me mandando mensagem perguntando se era tipo uma caixinha de assinatura da Glambox. E não gente. Hoje faço parte do grupo de algumas pessoas que foram selecionadas pra ser embaixadoras desse clube. Que nada mais é que todo mês receber dois produtinhos da marca. Sejam lançamentos ou produtos que já fazem parte do portfólio. Pra testar e compartilhar a experiência. Já tem um post lá no Instagram no qual eu vou ter testão. Fiquei muito feliz, eu não esperava de fato. Não é uma marca que eu consumo muito. Mas sim adquiri já alguns produtos pontuais. Principalmente no início do blog. Então é mais uma marca que chega aqui ao Tour da Beleza pra poder trazer pra vocês informação e conteúdo. A primeira caixinha eu acho que eu não trouxe pra cá em vídeo. Não lembro. Mas o que acontece? Não é sempre que tem muito recebido não, gente. Por isso que tá acumulado. Porque tem meses que eu não recebo nada. Tem uma caixinha. Eu vou fazer vídeo recebido com uma caixinha. Como dessa vez teve mais, trouxe aqui. E esse mês veio a máscara Day Are Real. Já usei muito essa máscara mini. Ela tem esse aplicador super fininho e definido. E a promessa dela basicamente é tudo aquilo que a gente busca numa máscara. Que é alongar, curvar e dar volume. Confesso pra vocês que eu não lembro mais o resultado. Mas na época que eu usei eu gostava bastante. Então certamente algum dos três resultados dá. Já o segundo produtinho é uma novidade. Que é o Brow Contour Pro. Que é uma caneta pra sobrancelha. Só que inspirada daquelas canetas escolares antigas. Que viam várias cores. Meu Deus. Usei hoje pela primeira vez e já tô querendo quebrar. Não é possível. Vem quatro opções de cores. Duas mais claras pra iluminar. Tá aqui ó. E duas mais escuras pra preencher a sobrancelha. E foi a caneta que eu usei na minha sobrancelha hoje. Vou botar um trecho de um vídeo aqui do lado. Pra vocês já verem primeiras impressões da tonalidade. O que eu vi tem várias tonalidades. Mas essa daqui é a Brown Black Light. E eu usei pra contornar minha sobrancelha hoje. No início eu achei que ia dar ruim. Porque a ponta é muito grossa. Mas ao colocá-la inclinada. Ela foi contornando melhor. E ela tem uma textura bem macia. É muito pigmentada. Então mão leve sim. Vou usar mais vezes. E vou contando pra vocês a minha experiência. Preciso mostrar esse recebido. Que eu esqueci lá no Instagram. Mas eu vou puxar por lá também. Essa semana eu comprei a nova esponjinha da Intense de Boticário. Já tem resenha aqui no canal. Pra minha alegria e emoção. Fui atendida por uma seguidora. Muito querida. É da unidade do Boticário. Do Shopping Metropolitano. Fiquei muito feliz com carinho. E ela me deu esse mimo aqui. Maravilhoso. Que eu não conhecia. Que é a loção hidratante baunilha real. Vocês já conheciam essa versão? Eu ainda não. Amei. Fragança muito gostosa. Super agradável. Aqui diz que é um hidratante corporal. Enriquecido com gotas purificadas de quinoa. Que promove a produção de colágeno. Prevenindo a perda de elasticidade da pele. Vou até passar um pouquinho aqui. Baunilha costuma ser muito doce. E eu não sou muito fã de fragrância. Muito doce. Mas essa não é 100% doce. Ela tem um fundo mais forte. Meio cítrico. Não sei explicar. Mas é muito gostoso. Eu amei. Obrigada, minha linda, pelo carinho, pelo mimo. Vou usar muito e sempre lembrarei de você. Falando ainda de recebido de seguidora. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Que eu recebi essa semana. Da querida Ana Beatriz. E ela fez uma comprinha na Amazon. Lembrou de mim. Comprou esponjinhas a mais. E me enviou. Que eu fiquei muito feliz. Essa aqui já tá até suja. Já usei. Acho que a esponjinha não tem marca. Mas ela comprou na Amazon. E são super macias. Naquele formato tradicional de esponjinhas. E além disso, ela me enviou várias esponjinhas pra pó. Ela viu o quanto eu fiquei doida a caça de esponjinha pra pó. Como esses aqui, ó. Igual da Oceane que eu comprei. Na verdade, esse aqui é praticamente igual da Oceane. Só não tem a logomarca da Oceane. Ela comprou em embalagem com várias. E me enviou duas. Amei, amei. Mandou também essas aqui, ó. Quadradinhas. E aí eu acho que vai ajudar pra aplicar corretivo. Ou também pra fazer aplicação de pó. Mandou também essa daqui, ó. Daquelas tradicionais que vem na caixinha de pó. Essa eu ainda não abri. Deixa eu ver aqui junto com vocês. Assim, ó. De enfiar o dedinho. Só que essa daqui é bem mais gordinha. E não é de tecido. Ela lembra até uma esponjinha de maquiagem. Amei, Ana. Obrigada pelo carinho. Pela lembrança. Pelo cuidado da embalagem. Vou usar muito. Mais uma vez, a querida amiga, a seguidora Júlia, me enviou mais alguns mimos. Falei pra vocês. Inclusive, tem resenha. Ela me deu de presente essa palitinha aqui, ó. Da Bruna Tavares. A Sunflowers. Vou deixar o link aqui do vídeo pra quem ainda não conferiu. Essa palitinha linda aqui. Super pigmentada. Que até então eu ainda não tinha adquirido. E ela, com muito carinho, desapegou da dela. Me deu de presente. Júlia também tá sempre ligada lá nos stories. Me enviou a luvinha pra pés. Não é luvinha. É uma sapatilha. Pra pés da Avon. Eu costumo aplicar creme nos pés. E enfio na meia tradicional, né. Só que a meia tradicional acaba sugando os cremes. E a atuação diminui de certa forma. Daí que ela me enviou essa daqui da Avon. Que, ó. Não absorve o produto. E fica ali agindo durante a noite. Tá aqui novinha ainda. Não testei. Porque eu queria mostrar aqui em vídeo pra vocês. Mas eu vou testar hoje. A Júlia também me enviou lápis pra sobrancelha da Ruby Rose. Eu comentei que não encontrava mais. Como de fato não encontro. É um lápis pra sobrancelha que eu usei muito. E o meu acabou. Ela encontrou uma lojinha perto da casa dela. Comprou e me enviou. Vou mostrar aqui pra quem não conhece. Tem um tom de marrom. Com fundo meio acinzentado. Maravilhoso. Fica bem natural na sobrancelha. O outro mimo que ela me enviou. Foi o lip tint da Dylos. Que inclusive já tem resenha aqui no canal também. Essa cor aqui é a Margarita de Morango. Inclusive foi o meu tom favorito. E mais uma vez. Pras seguidoras. Ela enviou um saquinho cheio de batom pra desapego. Muito obrigada Júlia por lembrar sempre. Não só de mim como das seguidoras. Também apresentei esse mês. Eu espero que você tenha gostado de tudo. Júlia. Beijo. Obrigada pelo carinho de sempre. Chegou aqui também. Maquiagens da Tracta. Enviaram Prime Facial Glow. E usei nessa maquiagem de hoje também. Eu já tinha comprado antes deles enviarem. Então já tô indo testar de alguns dias. A gente vai suavizar a aparência dos poros. E uma pele mais iluminada. Quanto aos poros eu já posso adiantar pra vocês. Que na minha pele eu não vi grandes efeitos não. Mas sim proporciona um leve toque iluminado. Que fica bem bonito. Essa é a embalagem do produto. Ela tem uma pegada mais cintilante. Em bisnaguinha. 30 gramas de produto. E é pra todos os tipos de pele. Lançaram também o Prime Fix pras sombras. Mesma embalagem de corretivo. Só que ele é branquinho. Meio leitoso. A gama de cores dos corretivos parece que aumentou. No folhetinho vem dizendo que ganhou 4 novas cores. Eles enviaram de efeito mate. Esse aqui no tom claríssimo. Eu já tenho esse aqui no tom claro. Muito bom. E esses outros aqui são um corretivo líquido. As tonalidades do líquido. Tem médio escuro. Escuro caramelo. Médio claro. Claríssimo. Esse líquido eu nunca usei. Provavelmente o mais próximo do meu tom seja o bege. O médio claro. Outro lançamento é o Lip Balm. Tem um esfoliante e o hidratante. O esfoliante elimina as células mortas e devolve maciez e suavidade aos lábios. E o hidratante hidrata e recupera os lábios ressecados. Eu tava bem curiosa com esse daqui. Principalmente com o esfoliante. Ele é de girar embaixo. Vai saindo aqui em cima. Tem fragrância não. Vou usar também nesse vídeo. E mostro pra vocês. Para olhos, sombra em pó. São cinco cores para todos os gostos. Alta pigmentação e brilho intenso. Elas vêm nessas caixinhas aqui. Potinho redondinho. Esse aqui é o rosê. Water Shive. Tem esse aqui que é o bronze. Nossa, esse daqui. Dark Gold. Lindíssimo. Antes eles tinham enviado também uma base hidratante. Que agora conta com cinco cores. E dividida em categorias de tons. Tem as cores neutro frio e cores neutro quente. E também enviaram as sete novas cores de batom líquido mate. Também já tem resenha aqui no canal sobre essa base. A embalagem de bisnaguinha meio fosca. E elas são super hidratantes, tá gente? Aumentaram a gama de cores. Que é bem interessante. Tem uma pegada de tonalidades com fundo mais amarelado. Algumas com fundo mais rosado. Ideal pra esse tempo um pouco mais frio. É uma base boa pra quem tem pele muito seca. Eu tenho a pele puxada um pouco mais pra mista. Normal. Consigo utilizar tranquilamente se não for no calor. Vou deixar pra falar mais no vídeo que eu vou fazer só com esses produtos da Tract. Também enviaram a nova máscara pra cílios. É ultra resistente à prova d'água. Aplicador em espiral. Não é muito próximo dos tradicionais que a gente tá acostumada. Já testei ela no Instagram. A sua performance de fato ela é bem resistente. Mas quanto ao resultado na primeira aplicação não foi tão positivo. Eu não senti um resultado muito satisfatório. Mas eu preciso testar mais vezes pra ver se ela é daquelas texturas que se encorpam conforme vai usando. Outro lançamento da marca é o lápis delineador à prova d'água. Tem nas cores dourado metálico, preto metálico e cobre metálico. As cores vêm aqui na base. Cremosos. Cremosos e com uma ótima pigmentação. Vou usar tudo isso aqui no vídeo só da Tract, que eu já prometi pra vocês, né? Pra fechar, batons líquido mate. Tem vermelho, tem rosa. Quatro tons de nude. Esses são os tons de nude. A embalagem não mudou. É a mesma das anteriores da marca. E o vermelho e os dois tons rosado. Tem a pigmentação bem ok. Ficam bem sequinhos nos lábios, mas são daqueles batons que transferem um bocado. Não tem uma duração muito extensa, mas sim, se comportam bem. Mantém uma pigmentação por um tempo razoável. Obrigada. Tracta pelo carinho, toda beleza. O envio dos mimos. Agora a próxima caixinha, Ruby Rose. Mais paletinhas de sombra lançamento. Iluminador em pó sol. Vou começar com as pequenininhas. Quatro paletinhas quadradinhas. Achei a embalagem e a fonte bem gringa. E a maioria das sombras dessas paletas são bem cintilantes. Tem a The Cupcake, The Night Party, Hypnotic. E The Glow. Veio também quatro nesse tamanho retangular aqui. Também com essa pegada, com bastante cintilante. Tem a Fantasy, Enigma. Aqui eu te achei linda. Tem alguns tons coloridos, mas tem bastante coringa também. E a Sweet, que também foi a que eu mais gostei, assim, olhando pelas tonalidades. Gente, olha que linda essa embalagem. Por dentro lembra aquelas paletinhas de maquiagem antiga, né? Pigmentação dentro do esperado da Ruby Rose. Dentro que a gente já tá acostumada. Eu acho a pigmentação ok. Mas na minha opinião, assim, a Ruby Rose não muda muito com relação às tonalidades. Mas sim com relação à apresentação das embalagens. É chato só pelo fato de se você se apegar com um produto ou uma paleta e depois não tem como recomprar. Mas é bom pelo fato de tá sempre renovando. A gente sempre tem alguma novidade. Seja na apresentação, na mescla de cores. Pequenininha tem a mesma embalagem, ó. Pretinha. Linda. Se fosse pra escolher entre a quadradinha e retangular, eu escolheria a quadradinha. Eu gosto de coisas mais práticas, compactas. E veio também seis tons de iluminadores em pó. Embalagem de potinho, bem semelhante à proposta da Ricoche. Muito bacana esse tipo de iluminador. Fica um pouquinho mais suave e com um glow bem bonito. Dos seis, eu já tinha a Adorable, cor 3. Tem um fundo douradinho maravilhoso. Eu acho lindo. O iluminador que eu tô usando hoje também é da Ruby Rose. É de uma outra coleção. Só que esse daqui é um pouco mais pesado do que essa versão de pó. Eu, se tivesse que investir, investiria nesse daqui. Várias tonalidades. O bom é que pode atender vários tons de pele sem se prender a só um fundo. Seja douradinho ou rosadinho. Tem o Fancy, um iluminador mais rosinha, que é a cor 2. Tem o douradinho que eu falei agora com vocês, Adorable. Tem a cor 6, Spice. Que é um tom mais pro cobre, fundo marrom. Tem o 4, que é um tom mais rose gold, Precisius. Tem a cor 5, que é um tom mais puxado pro marrom de fato. E o Pretty, cor 1, que é um branquinho. E fiquem ligadas que também vai ter make só com Ruby Rose. Mostrando a paletinha, mostrando a maquiagem. E pra fechar esse recebidão de makes. Lotinhos da lojinha parceira, Cheiro Bom Presente. Ontem estive por lá e trouxe alguns dos produtinhos que vocês têm pedido bastante. Lembrando que seguidora Turna Beleza tem 10% de desconto na Cheiro Bom Presente. Vou deixar o Instagram da loja aqui. Chegaram os produtos de lançamento da Eudora Soul Bomb. Inclusive a máscara que eu tô usando hoje é a Bomb Volumaço. A nova máscara da Eudora. Olha o seu aplicador. É mais grosso na base e vai afinando pro topo. A promessa dela é de volume construtível. Cílios volumosos e definição. Primeira aplicação, eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Mas eu vou testar mais. Depois eu conto com detalhes. Aí trouxe os batons também. É a linha Kiss Me Sock Soul Bomb. Tem o Nude Arraso. Tem o Castanho Audácia. Esse tom de marrom aqui mais fechado. E tem o Rosa Moderno. Rosinha linda. Olha aqui. E a promessa deles é bem interessante. Diz que preenche os vincos dos lábios proporcionando um efeito 3D extra volume. Sua fórmula garante um efeito de volume instantâneo que pode ser maximizado com o uso contínuo. Isso devido a tecnologia Bomb 3D que aumenta a produção de gordura dos lábios. Porque o meu lábio desse jeito já tem gente que me pergunta se tem preenchimento. O que dirá com um batom desse? Fiquem ligadas que eu vou fazer um vídeo resenha. Vídeo só que eu adoro. Todos os detalhes mostrando aplicação e resultado. De lá também ganhei essa máscara facial. Linha Clean Skin da Avon. Controle de brilho e poros com minerais. Muitas meninas estão me indicando produtos dessa linha da Avon depois que eu compartilhei a resenha do sabonete facial. Que é uma máscara de mistura de argilas minerais. Remove a oleosidade dos poros obstruídos. Ajuda a purificar a pele deixando profundamente limpa, renovada e matificada. Também conto para vocês depois. Se quiserem resenha já deixem aqui nos comentários qual produtinho que vocês querem que eu traga logo. Há algumas semanas atrás eu recebi a Ultramatte também da Eudora. Já tenho inserido no meu dia a dia testando. Vou trazer para vocês resenha e comparação com a versão de uma outra marca. É uma base matte oil free. Ela tem uma cobertura de leve para média. Aquela base para o dia a dia. Super confortável. Mas não vou falar muito não para vocês conferirem o vídeo da resenha. Também recebi o batom da Pink Nude. Também da linha Soul de Eudora. São os nudes com fundo mais rosado. Matte muito confortável. Já usei em alguns tutoriais aqui. Vamos ver se tem espaço aqui no dorso da mão. Para vocês verem. Rosa mais frio. Rosinha mais fechada. Pink Nude. Usei em uma maquiagem aqui no canal. Muitos de vocês gostaram. Realmente ele é lindo. Outro recebido da loja. Gente. Se estiverem ouvindo um barulhinho aí de pelúcia. É o brinquedo do Bolinha. Ó a Alana está jogando para lá e para cá. Ó a voz do Alana. Outro recebido da loja é esse kit de pincéis para esfumar. Profissional da Macrylan. Gente. Esse kit é muito amor. Vem seis pincéis de esfumar. Não precisamente precisa usar o grandão para esfumar. Dá para aplicar iluminador com ele. Cada um com formato. Cada um com tamanho. Podendo assim encaixar em qualquer formato e tamanho de olho. Achei o tamanho e as cerdas na medida. Esfumam super bem. Vou fazer um vídeo usando só esses pincéis para mostrar para vocês a forma que eu utilizo. A forma que dá para usar. Já adianto por aqui. Pelo que eu já testei. Eu adorei. Para fechar os produtinhos da Cheiro Bom. A paletinha de contorno da Eudora. Essa daqui eu nunca usei. Esse é o Bronze Esplendor. Pó compacto com efeito bronzeador. Vem em dois tons. Ele é um pozinho opaco. Mas tem um leve brilho. E ele não é tão fechado. Ele não é um marrom tão pesado. E é aí que eu vou usar como blush ou como contorno. E esse foi o vídeo de recebidos de hoje. Fiquei muito feliz com a possibilidade de poder testar todos esses produtos. E assim compartilhar com vocês a minha experiência. E conta aqui qual produtinho que você mais gostou. Que você quer que eu traga a resenha o quanto antes. Já tenho anotado os pedidos que vocês fizeram lá pelo Instagram. Então já tem vídeo para sair. De qualquer forma, deixe aqui seu comentário. Sua opinião. Se você já testou um desses produtos. Já compartilha aqui com a gente. Que é muito importante saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.